Eu fico realmente indignada, me desculpe os ouvintes, me desculpe caro apresentador, mas porque eu sei o que é trabalhar na investigação, eu sei o que são meses de investigação, eu sei o que é prender um bandido, prender um bandido não é uma tarefa fácil não, ele não vem de mão beijada não, logo se viu na reportagem que teve um que reagiu, graças a Deus nossa polícia é preparada que não precisou matar o criminoso, mas a gente quer o criminoso punido, a nossa parte a gente tem feito, efetuado prisões, agora não adianta a polícia prender e esse preso não ser colocado no sistema prisional e simplesmente ou fugir ou ser solto por excesso de preso e voltar para o ser da sociedade. Nem a população aguenta, nem a polícia aguenta, ninguém aguenta mais impunidade e digo a você, eu lhe digo como delegado e como cidadão, isso é inaceitável. Agora sinceramente, eu falei semana passada que eu quero saber o que é que falta acontecer, porque tudo já aconteceu e a situação permanece. A questão não é eu todo dia vir para cá falar a mesma coisa não, a questão é eu falar para que as autoridades tomem uma postura e tomem uma decisão definitiva. Eu falei 50 vezes que essa central não tinha condição de custodiar, delegacia nenhuma tem condição de custodiar, mesmo porque é uma coisa totalmente provisória. O preso tem que chegar dentro da delegacia, ser autuado e diretamente para a penitenciária, onde ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. jamais ele ficar numa delegacia, que as celas não são preparadas para isso, a estrutura não comporta e está aí no que deu.